Olá, muito boa noite pessoal, mais uma vez aqui na Ival, bem-vindo ao canal FSX, E-Line virtual, eu estarei voando mais uma vez com o Galeno, com a turma de pilotos, veja bem aqui, nós estamos aqui no aeroporto de São Paulo, está bem movimentado aqui em São Paulo, e voamos para o aeroporto do Rio de Janeiro, fazer um belíssimo pouso lá. E-Line virtual, eu estou aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, eu estou aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, E-Line virtual, eu estou aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, eu estou aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, eu estou aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, E-Line virtual, eu estou aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, eu estou aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, eu estou aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, eu estou aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, eu estou aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, eu estou aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, eu estou aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, eu estou aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, eu estou aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, eu estou aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, eu estou aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, eu estou aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, eu estou aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, eu estou aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, eu estou aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, eu estou aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, eu estou aqui no aeroporto do Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.